MÚSICA MÚSICA Obrigado a você torcedor, você morador de Votorantim, de Sorocaba, de toda a região Que prestigiou o Votorantim desde o começo dessa participação na Copa Paulista Agora, que venha 2010, Série A2 e Copa do Brasil Votorantim na Copa do Brasil A festa do Tigre, mascote do Votorantim, valeu Tigre Aí a festa dos jogadores Votorantim com a taça de campeão da Copa Paulista Valeu Votorantim, Capitão João Paulo e seus companheiros Peguendo o troco máximo desta conquista Parabéns diretoria do Votorantim, parabéns Fernando Diniz Parabéns jogadores, comissão técnica e também a SESPOL, prefeito Ó Votorantim, força jovem colossal Vai em busca da vitória Porque é seu ideal As de ser a nova estrela A brilhar no esporte nacional Os jogadores, comissão de mayores, comissão Padre